Sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O governo Lula transformou o Brasil e levou qualidade de vida para milhões de pessoas com o Bolsa Família, ProUni, SAMU, Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos. Agora com a presidenta Dilma, o Brasil sem miséria e o Brasil carinhoso, seguimos avançando. Por isso, tenho certeza que Beth Saão, eleita prefeita, vai fazer em Catanduva o que estamos fazendo no Brasil. Vote PT, vote 13.